Música Pra você ligado na Globo, agora é hora de acompanhar um outro grande jogo, um jogão de bola, às vezes pra você curtir, como quem gosta de futebol. Quase tudo pronto, é hora do apito, é hora da bola rolar. Grande jogo de futebol. O som do estádio tá bom, as duas torcidas agitadas. Ai que bonito. Empolgado o torcedor tá, hein? Quase tudo pronto pra começar o jogo. Vai começar o jogo. Bola perigosa, a posição é boa. Não pegou em cheio nela, pegou mal na verdade. E acabou jogando pela linha de fundo. Essa é a tal da rapidez que o Caio tava falando numa definição de jogada. Nádson. Continua com uma composição de meio campo, com todos os jogadores tendo essa condição de marcar e apoiar. É má... Falta marcada. Falta dele. O juiz marcou a falta, ele cartou o amarelo. O juiz, não. Ele não? Não. Wesley. Perigosa a falta, hein? Do jeito que tá o jogo, meio travadão, né? Arriscou pro gol. Ralf. Dominou, bateu. Agora sim sai o chute. Pro gol. Gol do Havaí. Mas foi um ataque em massa. E vai pro fundo do gol. 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 1 a 0 no placar. Liudo. Botou na frente. Botou bem na frente. Bateu pro gol. 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 Gol do Havaí. Arrancou pro contra-ataque. Olha o lance aí. Olhou pro goleiro. E tocou pro fundo do gol. Consistente no jogo. Faz 2 a 0. Abre uma vantagem importantíssima. Sentiu. Chegou perigosamente. de futebol maglobo aqui é emoção. Sadia. Escondidinho. Congelado sem conservantes. Deliciosamente saudável. Lance cara a cara. Ele teve frieza. Esperou a definição. E foi muito bem pra pegar aquela bola. Disparou lá pela esquerda. Toda a ponta direita ofensiva pra ele jogar. Tenta a jogada. Cruzamento pra... Bateu pro gol. Gol. Nathson. Inverteu o lado. O passe foi bom. Posição legal. Na observação do Bandeirinha. O árbitro apita o final do primeiro tempo. 2 a 0. E a bola tá em jogo neste segundo tempo. Teve dificuldade. Perdeu a bola. E vem com perigo. Manda a bola pra longe. Pim-pão. Nathson. Falta marcada. Que passe. Aí tenta a jogada. Jingo. Cruzou. Pim-pão. Bateu pra frente. A bola tá em jogo. Vai chegar a bola limpa. Aí é que é o perigo. Lá vem a bola. Pode ir pra dentro e concluir pro gol. Pro gol. Gol. 3 a 0. Aí tem que tomar cuidado. E vem com perigo. Tira. Joga pra longe. Essa alteração aí cai, ó. Mexida boa. Não é errada a substituição. Olha pra área. E agora tenta ser rápido no contra-ataque. Aí é que é o perigo, ó. Tomou dele. Corre atrás e consegue chegar. Alexandro. Valdívia. Bota na frente. Caio, você é o nosso... Você decifra as... As fantasias. Não? Essa eu passo. Eu vou pedir ajuda dos internautas. Certo. Você já pode ir à página do GloboSport.com pra fazer a avaliação dos jogadores em campo. Deu uma cochilada, perdeu a bola. Cruzamento pra área. Vai terminar. Agora apita o árbitro. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.